E facilitar as coisas para o time do América, que é um time que está muito mais tranquilo do que o time do Palmeiras. Em três minutos já deu para perceber isso claramente. Sai o goleiro Zandoná, o André Zandoná, redação Sport TV, nove e meia da manhã e o Arena Sport TV, duas da tarde. Rebatamento do Fabiano, direto para o goleiro André Zandoná. Depois do futebol, momento olímpico e depois do momento olímpico, Sport TV News. Olha a chegada do América com o Lau, de frente, pode até bater para o gol. Levantou para o Diego, saiu André Zandoná. Escolou um levantamento, o André Zandoná trabalhando outra vez. E essa bola volta do Daniel Marques para o goleiro Zandoná. Diego Souza na área, a bola desviou, ficou para o André Zandoná. Já está autorizado, levantou, foi lá André Zandoná, que saída bonita. Veja de novo aí a saída do André Zandoná. Saiu bonita. Diego levantou. Olha o Daniel colocando para o... O vestiário não aplicou, mas aplicou agora na volta. Olha o Ricardinho com a bola, bateu para o gol. Bateu para o goleiro Zandoná. Paulada do Ricardinho, olha aí, ó. Olha o levantamento, André Zandoná. André Cunha bateu, André Cunha. Também nesta quinta-feira, duas da tarde, reunindo o time de comentaristas do Sport TV lá na Granja Comari. Diego Souza levantou, Zandoná tranquilo. Já manda para frente o André Zandoná. Levantou para o Diego Souza, saiu o André Zandoná. Fabiano levantou. Sobrou para o Ricardinho, bateu para o gol. Finalização do Ricardinho nesse segundo tempo. Olha o lance, ó. Vai embora. Tocou para dentro. Chegou o Osmar. Saiu o André Zandoná. O Palmeiras está chegando nesse segundo tempo, o que não chegou praticamente no Diel. Ele bate para o gol. O André Zandoná manda para esse canteio. Olha aí, ó. Foi bem o André Zandoná de novo. Cantou. Fez uma ponte ali o André Zandoná. Jota. Pois não. Depois de esperar aproximadamente cinco minutos, o Hudson finalmente conseguiu entrar no jogo. Só que quem saiu não foi o Wellington, camisa seis, não. Foi o camisa dois do... Olha o Christian batendo o escanteio. Fechado o André Zandoná. Manda a bola para fora de novo. É outro escanteio para o Palmeiras. Olha aí o Zandoná colocando para fora. Bateu o Christian. Zandoná. Zandoná. Agarrou a bola com tranquilidade e sai jogando. Christian. Zandoná. O André Zandoná pegou. Daniel bateu. Pegou o André Zandoná. Agora o time da ponte. Esse é o Romualdo. Fez a jogada. Levantou. O goleiro bateu na bola. Luciano Baiano adiantou demais. E o André Zandoná o goleiro pegou. Veja o lança. O Romualdo levanta. O André soca a bola. Luciano Baiano chega e ela vai para as mãos do André. O Galeano seguiu o número 3. O André Zandoná pegou o goleiro. Já mandou para frente. Momento Olímpico com João Pedro Paeslene. Presença de Leandro. Romualdo mandou para o gol o André. Então o Sport TV com Luiz Godetto. Luciano Baiano coloca para dentro. O zagueiro furou. Defendeu o André. Romualdo estava muito à vontade para fazer o gol da ponte. André fez a defesa. Olha o lance aí, ó. O Finazzi já colocou uma no travessão. Nesta o goleiro André Zandoná salvou no chute do Romualdo. Conseguiu colocar lá para a pequena área. Tranquilidade. Levantamento para a área. Rafael está marcado em tempo americano. Zero lá em campo. Primeiro tempo. O jogo começou às 6 horas. César bateu. Pegou o André. Manda para a frente o André. Vamos ver esse escanteio para a equipe da ponte. Saiu o André Zandoná. Bola para a área do América. Saiu o André. Tira o Danilo goleiro. Ele coloca na área o Caio. Saiu o André Zandoná. Foi lá e tirou. Tira o Daniel. Cobrou para o vinho. Armado para a entrada do camisa 15 o Mário. O Mário que joga com a... Bom levantamento. O André foi buscar. O André foi buscar. E aproveita do tropeço da ponte e do tropeço do União Barbarense. E do empate da portuguesa lá em Arara. Manda para a frente o André. É uma boa saída do gol esse André Zandoná. E do empate da ponte. E do empate da ponte e do tropeço do União Barbarense. A bandeira no estádio é um estandarte, lâmina pendurada na parede do quarto, tipo na camisa do uniforme, que coisa linda é uma partida de futebol. Bigas, bigas! Veio certo o Daniel Marques do corte, mesmo com a chegada do Fábio Duarte, a bola fica fácil para a chegada do goleiro André Zandoná. E aí o André Bocão, joga para a área, saiu o André e segura a firme. O André vai para a bola, a bola meio que mascada, para garantir o André põe a linha e fez a defesa, vamos ver de novo. A boa participação do goleiro André. Aí o Daniel colocando respeito na zaga, vai entrar na área, cruzou. Olha o tiro do Zaldron, André bem colocado. Deu mole o Emerson. E no cruzamento, bola até o Brenner. Olha o lançamento, na boca do gol, bola vai na trave. André Zandoná! Contou com a sorte. A bola sobrou ali para o André Bocão. Ele fez o cruzamento, o Brenner cabeceou na trave. O cruzou na grande área, André Zandoná aparece. Uma boa partida o goleiro americano. Vem na perna esquerda, batendo forte para o gol, André! Sempre muito bem colocado. André Zandoná, olha o contra-ataque com o Wellington. Vem na perna esquerda, batendo forte para o gol, E não sonhou em ser o jogador de futebol. A bandeira no estádio é um estandarte, Lama pendurada na parede do parque. Estudido na camisa do uniforme, Que coisa linda é uma partida de futebol. Pica, pica! Posso morrer pelo meu time, Sem ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganha, Mas se ele ganha não adianta, Não agaranta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, O tapete da realeza é verde. Pelando para a bola eu vejo o sol, Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos saques, Que vão levando o time todo para o abaque. O centroavante, o mais importante e emocionante, É uma partida de futebol. A batida de futebol. A batida de futebol. A batida de futebol. A batida de futebol. Ozent�� em ab wiecura.